Bom, quando a gente estava construindo, pensando nessa atividade, nesse encontro, discutimos muito a importância da gente refletir também sobre as políticas públicas territoriais, as políticas públicas nos municípios, que é onde vocês estão nessa disputa de ocupação desse espaço, a vereança, as prefeituras e nessa pandemia que a gente está vivendo e a gente sabe como isso está afetando muito concretamente e ainda vai afetar mais a nossa população negra, especialmente as mulheres negras, onde as desigualdades estão se aprofundando, se escancarando, a gente propôs então aqui que a gente pudesse falar sobre saúde, sobre políticas públicas em saúde, nas cidades, né, e como, enfim, como que a gente pode agir nesse espaço, pensar esse espaço, pensar essas políticas, né, E aí convidamos aqui muito a presença e a disponibilidade da Maria Inês da Silva Barbosa de estar conosco hoje, ela é, enfim, uma grande referência nesse assunto, nesse tema, a gente tem a honra, a alegria, né, de contar com a presença dela aqui hoje, A Maria Inês, ela é assistente social e doutora em saúde pública da USP, pela USP, é professora aposentada do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso e tem aí uma vasta experiência em gestão de políticas públicas de promoção de igualdade racial, gênero e saúde, Tanto em órgãos governamentais, como nas Nações Unidas, como a OPA, Zona Mulheres, e é uma das especialistas aí mais brilhantes que a gente tem em políticas públicas de saúde da população negra no Brasil, E a gente tem essa alegria de poder ouvi-la hoje, aqui nesse espaço, agradeço muito sua presença, Maria Inês, sua disponibilidade de estar com a gente hoje, Então, vamos ouvir aí a Maria Inês, 15, 20 minutos, depois a gente abre de novo e assim vamos seguindo. Bem-vinda, Maria Inês, obrigada novamente. Sou eu quem agradeço essa possibilidade, né, de estar vendo rostos antigos, rostos novos, enfim, que a gente está aí nessa roda, Então, para mim é muito importante e revigorante estar nesse espaço de diálogo e reflexão, principalmente em função dessas vivências, né, na institucionalidade, E a gente percebe o quanto é importante a governança, o espaço político, os espaços de poder, e tomar esses espaços com uma outra proposta civilizatória, Com uma outra forma de ver, enxergar o mundo e as pessoas. Então, falar do direito à saúde, requer que a gente fale, inclusive, né, pegando o mote das candidaturas, É falar das Antonietas de Barros, é falar das Marielles, é falar de tantos, tantas e tantos. É saudar a nossa ancestralidade em nós. É agradecer a Fundação Rosa de Luxemburgo, a Coletivo Maim, Mulheres Negras Decide, Ocupa Política, Fórum Marielles, Polisão Negra por Direitos e tantos e tantas outras organizações, Às vezes, inclusive, pessoais, né, de resistir, né, esse é um ato político também, Aqui estivemos, fomos forjados e forjadas nisso. Quero compartilhar um pequeno, um pedacinho da poética da Conceição Evaristo, né, Que fala sobre, que foi em homenagem à Beatriz, no nascimento. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, Pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, Um fio invisível e tônico, pacientemente, cose a rede. E essa é a nossa história. Pacientemente, estamos resistindo e chegaremos lá, porque já estamos lá. Somos nós. Falar da política de saúde é compreendê-la enquanto resultado e resultante das relações sociais, Dos determinados. Você tem a questão biológica, mas o quanto esse biológico, Ele está inserido num contexto histórico, político, econômico, social. Então, não dá para dissociar. E esse foi o grande avanço que tivemos nas discussões dos determinantes sociais em saúde na América Latina, Isso desde a década de 70, 80. Muito mais à frente do quando a ONU, a Organização Mundial de Saúde, Formula os determinantes condicionantes de saúde. Isso já vinha num processo de discussão aqui. É isso que embasou todo o processo da reforma sanitária, Do que nós, que somos parte, constituinte desse processo, Ao compreender que saúde não é aquela concepção etérea da Organização Mundial de Saúde. Saúde é o mais completo bem-estar físico, mental e espiritual, E na ausência de doenças. A gente traz isso para a historicidade. Por ter trabalho, por ter habitação, para transporte. Enfim, isso conforma o ter ou não ter saúde. Porque por mais avançado que seja, Agora nós estamos em toda discussão da vacina, Para a Covid. Por mais que se avance na tecnologia, Esses determinantes sociais vão puxar isso para trás. Por isso somos os mais afetados e as mais afetadas. Então, tudo isso que aflora com a pandemia já estava aí. Desde sempre. O acesso aos serviços de saúde. A qualidade da atenção. Foi isso que fez com que nós, Enquanto movimentos de homens e mulheres negras, Estivéssemos caminhando no sentido de forjar uma política que é a saúde da população negra. E o fazemos não porque, enquanto pessoas e seres, Somos distintos, tão distintos biologicamente do ser branco. Mas porque o racismo joga um peso no perfil e nas condições de vida, Nas condições de crescer, nascer, crescer, adoecer e morrer. Isso vai estar condicionado. Então, a existência de uma política de saúde da população negra, Ela se justifica porque tem racismo. E que, ter alcançado, E que foi uma conquista importantíssima no processo constituinte, Ter alcançado a saúde como direito e dever do Estado, Uma conquista imensa. Muitas vezes a gente não se dá conta do quanto avançamos. Mas só isso não basta. Embora você vá ter, no preâmbulo, no capítulo, no artigo 196 da Constituição, Que eu leio agora, Porque ele dá o grande, Onde está embasado o sistema único de saúde no país, Vai dizer, saúde é direito de todos e dever do Estado. Porque a gente vinha de políticas de saúde anterior, Que te classificava. Se você trabalha, se você tem carteira. Eu ainda sou dessa época. Muitas de vocês não são. Tem carteira registrada, não tem carteira registrada. Tem carteira registrada, vai para um sistema. Não tem, vai para o outro. Que é o que a gente classifica enquanto processo, método de entendimento, São as políticas meritocráticas. Então você teve o mérito de ser trabalhador, de ganhar. Então você tem essa política. Você não teve, são políticas residuais, E entenda-se residuais como resíduo mesmo. São políticas assistenciais, de favor. Você não logrou ser uma pessoa empregada, Não logrou ser uma pessoa que tem dinheiro para comprar os serviços de saúde, O Estado te presta assistência. Sair daí para uma proposta de saúde coletiva, É todo um embate político, ideológico, Com projetos políticos ainda em disputa. E que vem comendo pela beirada. Essa luta continua. Eu cito como exemplo, dentre outros, do teto de gastos com saúde e educação, Mas uma lei que passou desapercebida, em termos de grande mídia, Porque também não tem interesse, Foi a lei 13097, em 2015, que abriu o SUS ao capital estrangeiro. Então, capital quer capital. Não é considerada a saúde como um direito humano à saúde. Isso passou em 2015, em janeiro de 2015. Foi discutido no apagar das luzes de 2014, E sancionada em 2015, no início do governo da presidenta Dilma. Por isso que eu digo que, ao estar enquanto parlamentar, É preciso estar assim. Porque essas coisas passam. Porque o outro lado, o outro projeto, Ele está continuamente investindo. Perde de um lado, ele arrudeia para poder ganhar de novo. Então, essas questões precisam estar atentas para quem está se dispondo a estar nesses espaços. Foi mencionado aqui a questão da cooptação, E eu também chamaria a atenção dos projetos políticos dos distintos partidos. Dos arranjos. Dos arranjos não falados. Dos acordos. E que vem em detrimento dos nossos direitos. Mas, avançando, né? Até para tocar um pouco mais na questão da saúde da população negra e de outros grupos. Isso é resultado de pressão. A gente só conseguiu forjar uma política de saúde da população negra. Primeiro porque fomos nós que estudamos, pesquisamos. Isso, inclusive, surge fora da academia. Particularmente com mulheres negras que se debruçaram sobre esse tema. E quando você avança e que você tem... Eu estou fazendo recortes, né? Mas a gente já tinha isso da pressão da marcha em 95. Onde você avança um pouco mais nesses temas. No governo do PT, que se avança um pouco mais. Você dá essa institucionalidade à política. Então, ele é resultado de pressão. Assim como a política de saúde dos povos indígenas. A política de saúde da... Integral de lésbicas, gays, bissexuais, transvestis e transexuais. A política de saúde dos povos ciganos. Isso são resultados de pressão. Que ao nós desconhecermos e não irmos para os espaços de pressão de forma organizada. E com isso eu estou querendo chamar a atenção das conferências. Dos conselhos. E de fato, porque aí são os espaços de disputas. Eu me lembro de uma conferência de 2012. Não? Primeiro foi a de... Logo depois, no processo de Durban, né? Em 2001, logo em seguida, a gente teve uma conferência nacional de saúde. Em que nós tomamos um grupo de oito, dez pessoas. Tomamos de assalto a conferência. Mas estávamos organizados. Tínhamos uma proposta elaborada. E conseguimos, com isso, tensionar a conferência. Por outro lado, apesar de termos conseguido ser o grupo mais organizado. A moção com o maior número de assinaturas. Porque a gente transformou aquela conferência. A partir deste grupo. De pessoas negras que lá estavam. Sem aquele mandato. Elas não estavam lá para disputar esse espaço. Nós conseguimos nos tornar o grupo de maior pressão dentro daquela conferência. Se vocês olharem o relatório dessa conferência, são pouquíssimas coisas que saíram no registro da conferência. No relatório da conferência. Mas aí a gente já aprendeu na posterior e disputamos o espaço da relatoria, por exemplo. Relatoria é espaço de poder. O que eu vou escrever, como eu vou escrever, a vírgula que eu vou pôr, aonde eu vou pôr, muda o que foi decidido. Então, na outra conferência, nós buscamos ter espaço na relatoria, na coordenação dos grupos. Isso de uma forma bem ligeira para dizer em quanto espaço de disputa. Durante o período aqui que estamos vivendo da pandemia, houveram várias pressões para que se divulgassem os dados desagregados por raça, cor, de quem estava cometido, afetado pela Covid ou com o coronavírus. E os dados não estavam saindo de forma desagregada. Acontece que a gente tem uma... O histórico dos dados desagregados por pressão nossa, ele vem de 1996. Quando se inseriu o dado desagregado no sistema de nascimento de pessoas vivas e no sistema de informação de mortalidade. Aí vem a pressão, 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 pressão. Em 2017, se consegue uma portaria que obriga os dados desagregados em todo o sistema de informação de saúde. No caso da pandemia, é o sistema de informação de agravos de notificação, que você tem que notificar. Então, por que que não acontece? Está lá, a portaria existe. Nós sabemos, inclusive pela lei 8080, que regula nosso sistema de saúde, estabelece o que é o sistema único de saúde. Você vai ter no artigo 7, item 7, a utilização da epidemia, que foi o grande avanço que nós fizemos nesse país também. Que a epidemiologia, os dados, é que deve embasar as prioridades, a alocação de recursos. Só que é obrigado, e daí o racismo institucional, é o não estar nesses espaços de poder e de controle, não se cumpre. E, inclusive, hoje em dia nós temos ferramentas e a gente tem que se perguntar por que não se utiliza. E aí o papel de vocês enquanto parlamentares, no plano do município, porque vocês podem questionar o gestor, porque aquilo não está sendo aplicado. Vocês podem chamá-lo, podem fazer requerimento, porque tem uma série de instrumentos pertinentes ao legislativo municipal, que ele pode questionar por que tal política não está sendo aplicada. Agora, o grande desafio dessas políticas, e aí você tem o racismo institucional, o sexismo, o patriarcado, jogando pesado nesses espaços. Porque você decide no nível da política, mas quem opera são os técnicos de nível intermediário. É ali que está. Se essa pessoa não estiver convencida, mas eu tenho que ter mecanismos para que ela cumpra. Então, hoje em dia, em qualquer sistema de informação nas redes, você está lá preenchendo. Faltou um dado, tem aqueles dados lá de asterisco vermelhinho, né? Ou qualquer coisa que seja. Você não preencheu, você não segue. Não segue frente. Por que isso não é feito no sistema de informação e saúde? Qual a dificuldade? Então, é esse papel que vocês têm que jogar enquanto legislativo, dentro do sistema. Então, vocês têm todo o poder e a legitimidade de arguir a autoridade do campo da saúde e querer que se preste satisfação da política A, B, C ou D. Agora, tem um outro gargalo de todas essas políticas, eu vou citar mais especificamente, de saúde da população negra. Por que que se justificou uma política de saúde da população negra? Pelo racismo. E por que o nosso perfil de saúde, você percebe uma desigualdade pelo pertencimento étnico-racial. Então, eu tenho agentes comunitários de saúde, eu tenho o pré-natal que já está implantado, só que eu vou ter um número menor de pré-natal para a mulher negra? Menor número de consultas? Alguma pergunta tem que ser feita nesse sentido. Porque se eu tenho agente, essa mulher vai na unidade de saúde, o que que ocorre que ela não tem assegurado esses direitos? Tem várias questões que estão nesse meio. Uma delas que eu citaria, o horário de funcionamento da unidade de saúde. A unidade de saúde, teoricamente, funciona das 8 às 17. Se a mulher trabalha, é empregada doméstica, está em serviços não formalizados, ela vai um dia, o médico, o profissional não está, ela vai dois, três dias para fazer, não vai. Então, o fato de nós funcionarmos desse jeito, e isso vocês podem estar questionando na base. E existe um... E aí vou tocar rapidamente, né, num aspecto do sistema, que nós forjamos um sistema único, mas a gente está agindo como a velha saúde pública anterior, por programas, por adesão, por caixinhas, não é um sistema. Então, a gente tem, atualmente, o programa Mais Saúde da Família, em que você pode aderir a ele, né, o município, desde que cumpra certas exigências, mas ele pode passar a ter 60 horas semanais, ou 75 horas semanais. Isso significa que eu posso ter a unidade funcionando até o início da noite. Que eu posso ter a unidade funcionando no sábado. E com isso, eu torno mais acessível o sistema. É isso que significa territorializar. Eu responder as necessidades daquele território, e é o papel de vocês fazerem isso. Porque quando a gente cria o sistema único de saúde, é justamente a grande responsabilidade dentro do município. Porque as pessoas moram no município. Aí é que está a grande... Foi a grande conquista de você ter a saúde com responsabilidade. Você tem três níveis de responsabilidade, mas aquela responsabilidade direta da unidade de saúde, que possa fazer prevenção, possa fazer promoção à saúde, que está no município. Apesar de nós termos esse sistema, eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, que demonstra muito o quanto o racismo opera. Nós temos o maior sistema público de transplante de órgãos no mundo. É o maior sistema público de transplante de órgãos no mundo. Você tem uma fila que é nacional. Você está precisando, está lá. Está ordenado. Quando se foi feita uma pesquisa em 2011, pelo IPEA, o que se verificou? Quem mais se beneficia dos transplantes de órgãos no Brasil é o homem branco. depois mulher branca, homem negro, mulher negra. E o perverso disso, isso eu estou dizendo, são questões que precisam ser respondidas. A gente não tem esses dados. Mas o que a pesquisa, o resultado da pesquisa, me levanta enquanto que está? Se a fila é única, se ali está balizado pela necessidade clínica, biológica da pessoa, por que é o homem branco que tem mais acesso? Seja coração, seja rim, seja o que for. Nós, negros, mulheres, homens, dependemos mais do sistema único. Quando você está prestes a receber o órgão, você precisa estar com os seus exames em dia. Daí eu não preciso falar mais nada, preciso? Quem é que vai estar com os seus exames atualizados? Não somos nós. Quem potencialmente é o doador e doadora? Quem são aqueles, e aí a gente está falando de genocídio, que morrem em idade de plena força e saúde. São potenciais doadores e doadoras. Então, são essas questões que vocês, enquanto parlamentares, têm que se fazer para estar questionando o sistema. E mais, quando nós iniciamos todo esse processo de chegar a essa conquista, que é uma conquista histórica, nós tínhamos, e algumas cidades têm, outras não, Salvador tem o conselho distrital, mas a gente iniciou esse processo como um todo com o conselho local de saúde. Onde a população faz o controle social daquela unidade de saúde. isso precisa ser retomado. Porque é uma discussão que as pessoas vão aderir, porque diz respeito à unidade de saúde que está ali no bairro dela. Como funciona, como ela está sendo atendida. E a grande conquista, no caso da saúde, é que os conselhos são deliberativos e são paritários. 50% dos assentos é para a sociedade civil organizada. 25% para o prestador e prestadora de serviço, incluindo aí o Estado. E 25% para os trabalhadores e trabalhadoras na saúde. Então, nós temos, enquanto sociedade civil, 50% dos assentos. E são dos poucos conselhos que deliberam você aprova ou não a política. Então, são espaços que precisam ser trabalhados e serem tomados com uma nova forma de ver a vida. Precisa tomar esses espaços de assalto. E desde a base. E como que a gente articula essa representatividade que é um outro gargalo? Tomo, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde. São reuniões mensais para deliberar tudo desde se vai aprovar uma política ou não, se vai aprovar o orçamento. Você trata ali de todo o escopo do que é o sistema de saúde. Isso precisa estar articulado com a base. Porque senão, a pessoa que ali está, ela responde por ela mesma. E responde, muitas vezes, por temas que ela não tem obrigação de conhecer. Não tem. Ninguém é capaz de conhecer todo aquele espectro de questões relativas à saúde. Muitas delas de especialistas. Então, eu preciso, ao mesmo tempo que estou ali, ter meios de comunicação e hoje em dia a gente tem as redes, em que eu jogue isso nas redes. Olha, nós vamos ter discutido isto. O que se pensa? O que se entende sobre isso? Porque senão fica a representação de si mesmo. E a gente acaba tendo nesses espaços pessoas que se profissionalizaram em ser conselheiros e conselheiras. E não dão conta daquilo. Um exemplo de uma das vezes que eu estava no conselho, que eu fui chamada para, o ano passado, retrasado, no julho, e se discutia a saúde da mulher negra. E queria-se saber os desafios. Quais são os desafios? Aí eu tive a pachorra de ir lá ler o Plano Nacional de Saúde vingente, na época que foi o que terminou o ano passado. Aí eu cheguei para aquela plenária e falei o desafio está aqui. Eu estou com o plano que vocês aprovaram e o plano que vocês aprovaram não toca nisso. E vocês estão me perguntando qual é o desafio? O desafio está aqui. Normativas tem, tem a política e vocês quando fizeram o Plano Nacional consideraram questões de somenos. e com isso nós também estamos nesse conselho. Nós também temos representação nesse conselho. Mas é isso que eu chamo, é o que eu chamo atenção é dessa complexidade e nós vamos ter que superá-la. E a gente tem capacidade para isso porque nossos passos vêm de longe e de mais longe nós já viemos. Então não é isso que vai fazer e principalmente hoje em dia com essa forma de comunicação muito mais ágil que a gente tem que utilizar a nosso a nosso favor. Um dos grandes desafios e aí pegando a política de saúde da população negra e não é diferente das outras, né? Eu tive oportunidade enquanto consultora da Organização Pan-Americana de Saúde de acompanhar a cooperação técnica com a Secretaria de Estado da Saúde da Bahia, né? E foi muito boa essa experiência de aprender mais detidamente como a máquina funciona ou não funciona para nós, né? Quando você vai lá para o município e aí eu estou dialogando diretamente com vocês fazer a programação anual de saúde. Então vamos fazer a programação anual de saúde. Isso já foi pactuado na Bipartite, né? No caso dos municípios que é o município e o estado se estabelecem aqueles dados que eu falei de epidemiologia que estão garantidos pela legislação que tem que ser a base de eu montar a minha programação. Então vamos lá para o município. Primeiro para a rede, Para a região e dentro da região os municípios, né? Conforme um outro decreto aí já existente. Aí na hora de pactuar as metas nós vamos por exemplo abaixar 15% a mortalidade materna. E aí tem um outro ponto que a gente para discutir os gestores vão, isso já foi bem pactuado na Bipartite, mas ele tem que aterrissar no município, né? E o município vai dizer se vai ter condições ou não de alcançar aquela meta ou ter aquela meta. aí ocorre infelizmente muitas vezes o mercado de peixe porque o município vira para baixar para baixar e que eu não vou fazer como que para baixar não é para baixar isso uma vírgula que você mude você está tirando gente não é por detrás desse número tem pessoas mas é assim que se dá ali no momento. pergunte-se se os dados que são apresentados são desagregados não então todo aquela acúmulo que a gente tem de que a mulher negra morre mais ou tem menos consulta pré-natal não é considerado na hora que eu estou pactuando as metas aí o que que virou essa política essas e todas as outras chamadas específicas é uma resposta muitas vezes que se dá a pressão social mas eu não incorporei efetivamente como necessidade obrigação dever do Estado de responder a essas demandas um outro aspecto que eu gostaria de tratar é o processo de formação para nós termos realmente outra forma de agir de considerar nós também precisamos mexer no processo de formação nós conseguimos isso em relação à saúde da população negra que o Conselho Conselho Nacional de Saúde antes de um curso ser aprovado na área de saúde se vai até esse local se faz uma investigação se toma conhecimento de qual é a proposta e o Conselho aprova ou não aquela nova proposta de curso na área de saúde e está lá a saúde da população negra aí você chega lá vai ter saúde da população negra quem está lá fala vai e eu não posso aceitar essa primeira resposta eu tenho que saber o como o porquê em que momento do curso isso vai implicar que certos espaços ele requer pessoas que tenham a condição de fazer esse tipo de avaliação porque se não fica um mero que eu chamo de checklist o outro fala assim pronto não é isso esses são os desafios que vocês enquanto estiverem na base que a política ela vai se implementar ali vocês tem que ter esses instrumentais para poder questionar porque que aquela política não está sendo implementada conforme ela foi desenhada um último exemplo nesse campo nós temos um indicador na saúde para nessa hora de planejamento que eu considero bastante enquanto formulações nós estamos avançados não temos como negar isso nós temos um indicador que você avalia como está a atenção básica em relação à atenção hospitalar então se eu tenho internações que poderiam ser resolvidas na atenção básica esse é o indicador que a atenção básica não está funcionando são causas sensíveis à atenção básica que no geral 80% das questões de saúde se resolvem na atenção básica na atenção básica aí você vai para os municípios aí você vê tem uma série você examina quais foram os motivos de internação grande parte deles internações por causas sensíveis à atenção básica aí você pergunta como foi o caso que eu presenciei em alguns lugares tem atenção básica 100% da saúde da família mas eu estou internando por causas sensíveis à atenção básica e sabe qual foi a resposta então daí já vai toda a complexidade do sistema em alguns lugares eu não precisaria ter aquele hospital eu poderia estar num conjunto outro de municípios para ter aquele hospital mas hospital eu posso pôr placa posso pôr o nome da mãe da avó para todo mundo saber que foi aquele naquela gestão que foi criado aquele hospital aí eu interno porque eu preciso do dinheiro das autorizações de internação hospitalar quebrou com o sistema o que tinha um indicador potente ele se transformou e nada porque a lógica que está lá na ponta eu preciso manter o hospital eu preciso pagar os funcionários então o trabalho que se tem lá de quem está lá na ponta não é de pequena não é de pequena monta não mas são é possível de fazer é possível você ter uma unidade de saúde que as pessoas não tem que ficar esperando fora horas e a unidade fechada eu só abro quando os outros profissionais chegarem isso é possível é possível desde que eu considero o outro e a outra portador de direitos um rápido exemplo que vivenciamos a semana passada de uma desculpa desculpa não vou te interromper essa aula maravilhosa mas o tempo urge é muito difícil essa tarefa de coordenação estou aqui sofrendo faz 10 minutos só mas enfim só pedir para você tentar fechar pelo menos essa primeira intervenção obrigada você está mutada marinês a gente não está te ouvindo uma parturiente vindo lá da ilha de maré de parir aqui em salvador percorreu hospital ABCDFG aí quando chega chegou o momento que ela ia a parir mesmo ela chegou na unidade às 10 horas da noite de um sábado foi internada no domingo à tarde são várias mulheres que ali estão você prioriza as que já vem processo expulsivo do bebê a outra dá para esperar tanto é que ela só teve neném na madrugada de terça ela vai ficar ali no saguão andando para lá e para cá com dor família desalojada esses são temas que vocês enquanto parlamentares precisam visitar e questionar porque vocês tem essa esse essa investidura de ir em qualquer espaço de políticas públicas de chamar os responsáveis por essas políticas públicas e querer saber porque que essas mulheres minimamente não tem aonde sentar ou se acomodar por outro lado você tensiona tanto os trabalhadores como quem está para ser atendido porque qual é a lógica que está ali eu vou atender as que tiverem com mais urgência de atendimento agora para outra que ainda vai demorar 10 horas o parto para chegar ela não vai entender e com razão que ela chegou no sábado às 10 e a outra que chegou no domingo de manhã já foi atendida e ela não e ninguém se ocupa com isso então são essas questões básicas que estão na ponta que nós temos condições de melhorar já considerando tanto os trabalhadores e trabalhadoras como a população porque também essa é uma classe explorada né eu teria mais para estar falando inclusive de quem é o trabalhador e trabalhadora né grande parte contratos precários enfim a gente deixou de ter o estatutário né o estável é um número menor né vem diminuindo isso e é isso o que eu diria para vocês é realmente se adentrar no que é o SUS o que foi essa conquista esse histórico tem livros que trazem isso de forma bem bem didática né de conhecer essa legislação e exercer e o papel que vocês terão condições de exercer estando na investidura enquanto parlamentares muita coisa pode ser feita muito trabalho pode ser estimulado junto à população para que exerça o controle social é isso obrigada básica e as complexidades de atenção né o sistema está estruturado você não vai ter por exemplo um hospital para cardiologia e para tal trauma em cada esquina porque isso já é um grau de especialidade mas você vai ter a unidade de saúde em todo em todo o território e muitas vezes você faz e às vezes as pessoas também não entendem porque que não tem porque isso tudo está baseado em estudos em como as pessoas adoecem a gravidade do adoecer e das necessidades que eu tenho para dar resposta todavia você também tem falhas nisto vem diminuindo por exemplo o número e aí eu tenho que chamar a atenção do programa Mais Médicos que o Mais Médicos não era só a presença dos médicos cubanos e outros mas eu mudava também o processo de especialização e de residências porque a gente tem atualmente um número baixo número de pediatras por exemplo reumatologistas então o sistema ele tem que equilibrar enquanto um sistema único ele tem que pensar também nesse processo de formação porque a tendência é se especializar e deixar de ter o famoso clínico geral o que atende a população de uma forma geral e a especialidade é de acordo com a necessidade então você vai ter e aí a gente também tem um um fosso né porque quando você está na atenção básica e tem que ir para uma especialidade que é o que a gente chama de da referência eu sair daqui vou ser referenciado no outro nível de atenção isso é uma terra muitas vezes de ninguém porque eu passo a indicação e muitas vezes é o paciente é a pessoa que precisa ir atrás para marcar para buscar o outro para esperar para a fila não e é um sistema ele é interconectado eu quando referenciou já tinha que ter essa vaga garantida horário para atendimento por isso está o avanço da tecnologia ou ela não chegou nesse pedaço e ela não chegou para quem é aí que chama sempre a atenção do contra que nós estamos lutando uma sociedade capitalista que tiver como força mão de obra para ser explorada racista patriarcal então se você vai enfrentar a fila não vai se vai ter se não vai ter esse problema seu mas o sistema foi desenhado de forma que eu tenha referência e contra referência inclusive essa pessoa voltando para a atenção básica porque ali que ela mora é ali que está o território dela e ela tem que ter todo o conhecimento sobre isso você ter o cartão SUS e o sistema que tenha toda sua história a proposta é esta essa correria que estamos tendo agora com o cartão SUS é que seria um outro capítulo de discussão é que está se mudando o sistema de financiamento e de uma forma que vai impactar negativamente porque antes eu tinha eu calculava o recurso isso é o recurso que vai ser repassado pelo Ministério da Saúde porque tanto o Estado como o Município também colocam dinheiro no SUS eu tinha por base populacional número de equipe existente etc e tal agora o recurso vai vir embora se considere algumas outras coisas basicamente por quem está registrado no sistema por isso que se quer que todo mundo se registre porque senão o dinheiro vai se não estava bom vai piorar então essa questão da atenção básica aos distintos níveis é isso e essas mudanças que vem sendo feitas no sentido de solapar o tema da Anemia Falciforme se lutou muito se batalhou muito para que se considerasse o teste do pezinho a triagem não custava muito você pode fazer assim porque a criança nasce assim como fazia para outras doenças inclusive doenças mais raras do que a da Anemia Falciforme então foi toda uma luta porque isso é uma luta ideológica embora a Anemia Falciforme tenha feito com que se avançasse e muito os estudos na área de biologia bioquímica da química do organismo os nossos corpos e esse tipo de problema de saúde fez com que se avançasse nesse campo de conhecimento mas você tem como esteve associada a ser uma doença de negros e de negras ela não recebeu o mesmo status é uma expressão nítida do racismo institucional nítida é a doença genética com maior incidência no país dada a sua composição mas não precisou-se muitos anos de luta e a luta continua nesse sentido e partilho com vocês muito rapidamente eu fui docente enquanto docente do instituto de saúde coletiva em Mato Grosso na federal de Mato Grosso eu lecionei nos cursos de enfermagem medicina e nutrição né tanto na e na pós-graduação de saúde coletiva início saúde ambiente mas o que eu quero chamar atenção e isso continua assim os esse tema é pouco estudado ainda hoje os alunos e alunas que passam pelos cursos de medicina vão ter um número muito pequeno de aula sobre isso não vai ter de tal forma o racismo configura essa formação ainda hoje e daí ela vai ficar feita aos especialistas né quem vai for fazer a residência hematologia vão se especializar mas isso o clínico o pediatra precisa ter conhecimento sobre isso que as pessoas chegam com sintomas sinais e ele não consegue entender que é isso muitas vezes e daí é um sofrimento sem fim embora a gente já tenha avançado muito em especial a pessoa é melhor atendida quando tem esse tipo de de doença né da doença falciforme no sistema público que no privado porque no público a gente está tensionando e esses profissionais estão tendo curso no privado ele não tem porque ele sai da faculdade de medicina sem um amplo conhecimento disso e no privado ele não tem isso ou se tem tem de uma forma mais marginal então é como diz uma amiga manda para o SUS que ele vai ter mais condições se tiver de medicina falciforme do que se ele for no nosso caso aqui no exemplo de Salvador se ele for para o Aliança então esse é então continuamos essa tensão continuamos com essas jovens essas crianças padecendo e daí a gente tem que fazer necessariamente um diálogo com a escola em que o corpo docente também desconhece isso e essas crianças acabam sendo vitimizadas nesse processo que as pessoas ignoram então essa é uma frente que vocês enquanto parlamentares tem que estar à frente disso tanto no campo da saúde como no campo da educação mas sobre a lei 13.097 de 2015 ela alterou a lei orgânica essa lei quando vocês tiverem acesso a ela ela foi uma lei que foi um pacotão muda um monte de coisa de um monte de lugares a saúde é uma delas está lá no meião então se você for parar para ler a 13.097 vocês vão ver que tem várias coisas e a saúde está ali no meio e isso foi articulado na ocasião pelo Cunha que sempre foi apoiado pelos planos privados de saúde então ela a nossa lei orgânica ela restringia o capital estrangeiro aos organismos internacionais essas lojas internacionais vinculados à ONU a entidades de cooperação técnica agora se abriu ao financiamento ao capital estrangeiro incluindo os de possuírem hospitais filantrópicos e uma série de coisas então o importante é se detenham nessa lei mas a gente já tem desde a mesma época tem uma ação de inconstitucionalidade que está no Supremo e quem está respondendo por essa ação de inconstitucionalidade no Supremo é a ministra Rosa Weber desde 2015 nós estamos em 2020 e a coisa vai andando se a gente pensar no sistema de exames laboratoriais a imensa maioria já está tomado por empresas estrangeiras mesmo antes dessa abertura do capital agora li recentemente por umas escolas de medicina eles estão começando a entrar pesado nessa área ou seja nós precisamos estar cientes disso tudo né e lidar com essa situação mas a deputada Jandira Feghali da mesma em 2015 entrou também com uma lei contrária né a abertura do capital estrangeiro o SUS tudo isso em 2015 ela foi aprovada numa das comissões a proposta da Jandira Feghali em 2018 e nós estamos em 2020 ou seja se também não tiver um processo de base tensionando isto não avança é isso que eu chamo atenção inclusive dos conselhos como passar essas informações divulgar socializar para que as pessoas tomem consciência do que está do que está ocorrendo dentro como nós estamos constituídos e que foi uma vitória você ter os conselhos o tema que a Cris Brandão traz todos esses contratos a licitação tudo passou pelo conselho para decidir tudo porque o conselho da saúde é deliberativo inclusive que se não foi utilizado se não era para era para isso e foi usado para aquilo o conselho tem esse poder aí vem a outra questão que você traz dessas representações dentro do conselho que eu já mencionei rapidamente anteriormente isso é uma disputa que nós vamos ter que fazer tem que ir para dentro das conferências tem que disputar esses espaços não tem outra saída nós vamos ter que disputar de forma organizada esses espaços porque ali são espaços de disputas políticas saúde faz parte da política então eu tenho que estar disputando e colocando pessoas formando pessoas para que ela tenha condições de fazer esse embate porque você vai ter inclusive aí respondendo a questão da Yara você tem as associações os grupos que se nucleiam em torno de determinadas patologias mais sérias e com uma série de demandas que elas nucleiam e vão qual é o grande desafio nisso que muitas vezes quando estão nucleadas em torno de patologias elas acabam defendendo aquele pedaço dela e perde de perspectiva o conjunto então muitas vezes dentro do conselho você tem que negociar com esses outros esses outros grupos que tem legitimidade estão em cima de uma necessidade de um interesse de um grupo mas que a gente precisa alargar no sentido de que todas as patologias todas as situações de saúde elas terão que ser atendidas porque senão a gente também fica naquela disputa por farinha pó como eu pirão primeiro isso tem que ser superado agora isso é superado com formação quando se tem um projeto coletivo que responda as necessidades que as pessoas efetivamente têm a partir do seu território é um processo o ministério os estados muitas vezes fazem cursos de de formação né de conselheiros e conselheiras mas a gente também precisa estar construindo esses espaços a partir da nossa perspectiva e inclusive até porque a gente tem a questão de vocês que estão se colocando como parlamentares no campo do legislativo e aí vou fazendo também um fechamento que é um outro aspecto nós estamos né as bancadas todas seja no estado no município e a gente não disputa o espaço pelo poder a gente não disputa os espaços e eu estou falando objetivamente de cargos cargos nessas áreas tem que disputar ainda é dentro dessa política que nós estamos atuando então a gente faz o diagnóstico faz a pressão mas o espaço é para o outro não nós temos condições de ter gente na educação na saúde em áreas que consideramos como importantes e prioritárias nós temos que disputar a indicação porque sim eles fazem eles e elas do outro campo fazem isso quando nós conseguimos avançar um pouco mais com a institucionalidade da política de saúde da população negra foi num contexto em que se tinha estou falando no plano federal tem essas mesmas situações no plano estadual municipal como exemplo aqui da própria Denise que foi gestora estou falando do plano nacional que foi onde eu atuei quando eu fui dialogar com o ministério da saúde imbuída de uma proposta coletiva porque nós já chegamos com uma proposta isso fez diferença tinha passado por toda a discussão de Durban quando a gente se cria a CEPIR no governo Lula e se tem o ministério da saúde quando eu fui dialogar eu levei aquele que a gente falou caderninho vermelho da saúde foi a primeira edição que a gente fez sobre saúde da população negra uma questão de equidade a gente já tinha proposta então a gente chegou para disputar está aqui é assim que a gente pensa e tinha um corpo de pessoas especialistas acadêmicos militantes eu me lembro que uma vez que eu marquei uma reunião com o ministério da saúde e eu posso contar isso porque a gente é muito amigo nesse sentido o Valcler falou assim pô você só está trazendo fera eu falei ah minha filha meu time aqui discute com vocês assim no pau a pau aqui só tem gente que entende do do Mithier tem a militância política mas tem o conhecimento da eles ficaram preocupados porque não ia ser uma discussão meramente da retórica tinha sim o discurso político mas tinha nessa área assim nós já tínhamos isso elaborado porque isso veio do processo de elaboração da conferência de Durban em que o Brasil foi o país que teve isso elaborado no campo da saúde isso é uma marca nossa uma conquista nossa então a gente foi dialogar tendo uma proposta pensada amarrada com fragilidades e potencialidades mas tinha por sobre o que dialogar e ademais você quando eu fui dialogar a primeira vez com o secretário executivo do ministério da saúde foi um grande parceiro também o Gastão Wagner eu era secretária executiva na CEPIR então em termos de posto a gente estava na mesma óbvio que nem se compara a ser secretário executivo mas do ponto de vista do organograma de funcionalidade da máquina do estado eu tinha condições de marcar reunião com ele com o secretário executivo e nós descobrimos nesse processo no caso da saúde que a pessoa que respondia pelo orçamento e gestão no ministério da saúde dentro da secretaria executiva era um homem negro que vinha de lutas no campo da saúde coletiva mas não tinha a discussão racial e foi trazido para o nosso campo e estava num espaço de poder porque o maior dos maiores orçamentos da União era ele que decidia então muita coisa a gente avançou naquele período porque ele estava com a caneta e aí termino quando foi feito o primeiro plano nacional de saúde embora a legislação fosse de 90 o primeiro plano nacional de saúde foi feito em 2005 2004, 2005 e a gente inseriu nesse plano o tema de saúde da população negra as pessoas que o ministério contratou como consultores para sistematizar depois de toda a roda que teve ao longo do país eles questionaram o Valcler mas saúde da população negra? não é ainda ele falou para mim Inês eu falei tudo o que vocês falaram para mim entendeu? tudo o que vocês me falaram falei para ele aí eles não ficaram convencidos e convencidos eu falei faça é esse o produto que nós queremos ele está com a decisão ou se você não tem a capacidade de me oferecer este produto eu vou procurar outros porque ele estava no espaço do poder isso nós precisamos disputar vamos nos eleger sim nós vamos sentar dentro dos nossos partidos e dizer nós queremos aquele aquela aquela vaga ali é nossa porque são disputas e a gente sempre age como se a gente somos o que elegemos majoritariamente a população negra elege do centro para a esquerda está aqui o exemplo do nordeste que não elegeu Bolsonaro só que na hora de disputar os cargos a gente não entra nós vamos ter que entrar nisso e nós temos gente preparadas para isso e também não pode ser meramente porque é A porque é B porque é fulaninho isso é a baixa política quem é que efetivamente tem um compromisso coletivo e que durante aquele que não vai se deixar cooptar porque os encantos são muitos tudo é montado para você ser cooptado o elevador que você sobe o carro que você tem se você é DAS tal você vai de jeito se você é DAS você vai do outro um tem carro outro não tem o elevador A tudo isso é a liturgia do poder que nós temos que diariamente desconstruir diariamente porque ela é tentadora nós somos também sujeitos e sujeitas desse tempo nós temos que nos desconstruirmos porque nós também temos isso interiorizado então temos certo cargo já não fala com fulano não cumprimenta a mulher da limpeza não olha para o motorista nós também somos isso ou a gente enfrenta isso de fato ou nós estamos nos enganando e copiando fazendo uma cópia mal feita do que o pior existe então isso nós precisamos estar discutindo refletindo e é nessa prática que você está mostrando o novo mundo é nessa prática que você vai estar demonstrando o o bem viver é quando for discutir uma política no espaço que você está tem que sentar junto a moça da limpeza o vigia todos eles são parte quando eu estou numa unidade de saúde a unidade de saúde começa com o vigia que está lá na porta e que não deixa a pessoa entrar seja ele terceirizado ou não terceirizado essa pessoa tem que ser trabalhada tem que ser discutido com ela refletido com ela porque ele é parte da equipe já vi situações que quando vai distribuir o remédio na farmácia eu acompanhando deixa eu ficar aqui para saber se a pessoa entendeu como é para ter tomado isso num processo dos estágios de alunos de medicina aí chega lá a mulher que distribuiu o remédio é que orienta porque a pessoa não entendeu o que o profissional falou e quem vai orientar a moça que está distribuindo que está pegando o remédio e daí vai falar para ela que não toma tanto não descansa você não vai encontrar de um tudo não toma não tem que dar um descanso eu estou falando no caso principalmente das crônicas dá um descanso para de tomar uns dias tudo vem então é isso a equipe de saúde somos todos nós da pessoa que faz a higienização porque um lugar mal higienizado também é um foco de doença então ela tem um papel importantíssimo ali deve ser considerado como parte da equipe de saúde e isso a gente realmente precisa desconstruir a forma como nós pensamos é isso obrigada e para mim foi extremamente revigorante principalmente nesses tempos que às vezes a gente fica meio meio baqueada e para mim saber dessa toda essa movimentação grupos que eu vim descobrindo pelo fato de estar participando dessa dessa roda me traz ânimos né e principalmente de ver que tem uma moçada aí um povo que está seguindo em frente então sempre que precisarem eu estou estou às ordens de ver